Estamos no túnel de Mangaratiba, quilômetro 431, um dos pontos que foi mais afetado pela chuva do final de semana. Nesse momento, os trabalhadores estão retirando parte do material que veio carregado do morro, a montante. Ainda desce muita água do morro, trazendo areia e lama. Para desobstruir a pista da rodovia Rio Santos, foram utilizados também caminhões e retroescavadeira. O trabalho deve continuar durante todo o dia de hoje. O tempo está nublado com tendência à chuva. E os trabalhadores lá temem que parte dessa chuva pode trazer de novo muito material, já que em cima da parte do túnel tem muita terra solta ainda. E a tensão máxima do motorista, a Polícia Rodoviária Federal, já sinalizou com cones para evitar acidentes. Nesse ponto, em função da lama, o trânsito tem que ter a tensão redobrada. A pista está escorregadia. O trânsito tem que ter a tensão redobrada.